Olá, Bailaouras! Vamos continuar com a nossa malaguinha acelerosa, não é malaguinha com caçanhosa, tá? Malaguinha acelerosa é outra. Bom, tem isso que está partilhado aqui, que depois eu vou fazer um vídeo só por pé, tá? Mas eu vou dar uma prévia. Não, não é. Então, solta o golpe, solta o golpe, solta o golpe e não é, né? Desplante. Enquanto um bate, outro pé estica. Ticatá, 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 ticatá. Então, solta o golpe, golpe, golpe. Cachanhosa aqui. Não é só, só o golpe no caçanhola. Golpe, golpe, ticatá, ticatá, ticatá. Agora o pé. É um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, e tá? Então é. Canto do pé. Vamos lá? Vou gravar um vídeo separado para a música, tá? O YouTube está contando com o direito autoral que a música já não conta. Porque é domínio público. Essa ainda não. Então, já que tá difícil, né? Vamos ver se eu consigo monetização. A gente tá muito ruim, o YouTube, em termos de monetização para a dança, pelo menos. Mas não vamos parar, não. Agora aqui é a senhora, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui que eu tô com o vestido hoje. Gostar? Vestido e boleirinho. Ó. Olha. Um. Tá, só pra bater. Um. 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 Dois. Três. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Dois. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Tá? Dois. 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 Cré. Dois. Cré. Não sei se aena tô acompanhando. Vamos lá. Volta... Cré. 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 Aliá, aliá, aliá. Ali de costas. Tá, deixa eu ver o meu pé um pouquinho, pelo menos. Porque depois eu vou ensinar o pé. Vamos lá. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então é isso, gente Gostaram? Dê o seu like, compartilhe Se inscreva no meu canal Faça o vídeo Com essa mesma roupinha Com música Beijo